Desde que o HB20 foi lançado, que era meio que assim um sonho. A sensação foi de euforia, fiquei muito animado, muito feliz. Foi uma sorte muito grande eu ter conseguido ganhar esse prêmio maravilhoso. De início eu não acreditei, mas depois que me ligaram, confirmaram certinho, foi assim muito emocionante, inexplicável. Estou muito feliz, acreditando cada vez mais na marca Hyundai. Obrigado. Obrigado.